No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aí falando do caso Neymar E temos aí mais uma declaração aí da polícia sobre o caso Então vamos falar sobre isso, mas mano antes de começar o vídeo Pra quem me acompanha aí, pra quem gosta de Pro Evolution Soccer Está aí aguardando ansiosamente aí pelo jogo no dia 10 Pra vocês adquirirem agora na pré-venda com a IGS Canoas Aqui do Rio Grande do Sul, então eu vou deixar o link aqui na descrição da página deles Onde vocês vão estar aí conseguindo um super desconto se vocês chegarem lá Perguntando aí pelo canal no tag, chega lá e fala que foi indicado pelo canal no tag Que vocês vão ganhar um descontinho aí na compra de vocês PES 2019 que lança agora dia 10, beleza? Então bora pro vídeo Então galera, a polícia de São Paulo conclui o inquérito que investigava na ágilatrindade Então a investigação foi entregue ao Ministério Público E a polícia queria comprovar se a Modelo participou da tentativa de extorsão e da falsa comunicação de crime A polícia civil de São Paulo concluiu o inquérito então que investigava a Modelo Sobem suspeita de comunicação, de falsa comunicação de crime e também de tentativa de extorsão O inquérito foi aberto pelo 11º Departamento de Polícia de Santo Amaro E os policiais investigaram se a Nájila mentiu quando afirmou que o seu apartamento foi arrombado E um tablet foi roubado E além disso, foi apurado se a Modelo teve alguma participação na tentativa de extorsão contra o jogador Neymar De acordo com a investigação, o inquérito foi encerrado e enviado ao Ministério Público de São Paulo E a polícia civil fará uma entrevista coletiva pra informar qual a conclusão da investigação Porque já foi concluído e agora só vão estar aí mostrando, falando em público em uma entrevista sobre isso Então cara, no dia 8 de agosto o Ministério Público tinha arquivado o inquérito E o motivo, segundo o órgão, foi a falta de provas E as promotoras informaram que o arquivamento por falta de provas não implica em absolvição E o processo pode ser reaberto a qualquer momento, desde que surjam novas provas Então agora a polícia tá nas mãos da polícia o caso que já foi concluído Sobre aí a questão da tentativa de extorsão e falsa comunicação da Nájela aí com o pai do Neymar Com o Neymar, o advogado do Neymar Então a gente vai saber isso aí logo logo, vai sair essa entrevista Acredito que entre hoje e amanhã Ou quem sabe depois de amanhã Até o final da semana a gente vai estar sabendo aí Vai estar vendo essa entrevista coletiva na íntegra E obviamente vou estar trazendo aqui no canal pra vocês E galera, não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo Se inscrever no canal E se vocês gostam de Pro Evolution Soccer De FIFA Gostam de futebol digital virtual, mano Se inscreve no link que tá na descrição também Que é o canal Notegfute Que é o meu canal secundário Onde eu vou estar trazendo bastante futebol virtual por lá Beleza galera? Então nos vemos lá Deixa o like Se inscreve Falou, um abraço Fui